De volta com Cidade Alerta, desde o dia 6 de novembro, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição para tornar imprescritíveis os crimes de feminicídio e também de estupro. Os deputados federais vão analisar o texto e a gente se pergunta, mas o que é que isso significa? É exatamente isso que a gente vai discutir agora sobre esse caso que a gente mostrou agora há pouco, desta prisão do crime ocorrido no interior do Estado. Eu recebo aqui no estúdio do Cidade Alerta a Valdilene Martins, ela que é advogada criminalista. Seja bem-vinda mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você porque os esclarecimentos e a forma que a gente traz aqui de debater, de esclarecer é muito importante, principalmente para essas mulheres que sofrem caladas, que têm uma esperança, mas que não têm o pontapé para sair do buraco que elas se encontram. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, agradeço o espaço. Sempre é bom. Informação sempre é bom e é uma das maiores carências da sociedade. Bom, eu, assim, eu fico muito frustrada na realidade de ver tantas leis no nosso país sendo colocadas em práticas, vigidas, enquanto outras ainda não têm a sua plena efetividade. Não são aplicadas como deveriam ser. Com relação a esse projeto que está aí, eu, enquanto advogada criminalista, e aí, gente, deixo bem claro que eu não sou dona da verdade, fiquem à vontade para discordar, principalmente meus colegas e minhas colegas da área. Mas, assim, primeiro, existe um equívoco aí. Um feminicídio não é o crime. O crime é de homicídio. O feminicídio é uma qualificadora a exemplo de motivo torpo e motivo fútil. Então, assim, como você vai tornar uma qualificadora imprescritível? Então, falta um... Então, é um mal-entendido aí. É para tornar imprescritível? Então, seria o homicídio, porque o homicídio é que é o tipo penal que está lá no código penal, no artigo 121. Entendeu? Então, a questão do estupro também. O estupro é um crime, é um tipo penal, certo? Imprescritível. Mas, como a gente daria efetividade a essa lei? Como uma pessoa faria para fazer essa comprovação sem um corpo de delito futuramente? Porque, assim, o crime de estupro, quando uma criança sofre estupro, ela tem 20 anos após completar 18 anos para denunciar. Mas a estrutura de estupro com criança na infância e na adolescência, no meu ponto de vista, e eu volto a dizer, né? Fiquem muito à vontade para discordar. É outra situação, diferente de ser, por exemplo, uma pessoa adulta que sofre um estupro e passa 10 ou 11 anos depois para denunciar. E aí, a materialidade do crime, a prova, ou acabou os probatórios, como é que iria se fazer? O meu receio é que essas leis, tantas leis, se tornem letras mortas. As pessoas não têm conhecimento, não têm uma forma de efetivar, de colocar na prática do dia a dia. Então, é essa a minha preocupação. E é isso que hoje em dia já acontece na nossa sociedade. Pois é, nós temos leis maravilhosas. A Lei Maria da Penha foi eleita uma das melhores leis do mundo, terceira melhor lei do mundo. Ela ainda tem, fez 13 anos agora em agosto, ela ainda não é aplicada efetiva, eficazmente e eficientemente. Ainda falta uma porção de coisa dela para ser plenamente aplicada. Tivemos recentemente uma lei, esse ano foi cheio de leis. Teve uma lei agora que, não sei se vocês, vocês devem estar sabendo com certeza, de condenar o homem, autor da agressão, a pagar ao SUS, ressarcir ao SUS as despesas com aquela mulher. E nós demos aqui no Cidade Alerta a informação. Então, aí eu fico pensando, quem daria efetividade a isso? Porque, por exemplo, eu enquanto advogada, eu posso já na minha petição, não tive a oportunidade de fazer, mas se eu tiver qualquer caso, farei. Já posso fazer nos meus pedidos ao juízo que seja oficiado ao SUS para saber quanto custou o acompanhamento daquela mulher. Analogicamente, eu também posso pedir que seja oficiado ao plano de saúde e eu posso pedir também que seja ressarcida a ela, se ela fez algum acompanhamento particular. Se vai ser concedido ou não, não sei. Porque depois da sentença dada, pronto, vamos dizer que o juízo diga, ok, que deu a sentença de acordo com o pedido, atenda o pedido. Quem vai dar efetividade ao cumprimento de sentença? Quem vai dar o cumprimento de sentença que foi dado lá? Então, assim, a gente tem que pensar essas coisas, os legisladores, na ânsia de atender o clamor popular, eles esquecem desses detalhes. Que eu acho que deveria ter uma preocupação maior, eu penso, eu acredito, que a preocupação maior seria de como efetivar de forma plena e efetiva aquilo ali. Então, assim, eu precisaria ver muito mais detalhes, conversar com alguém sobre isso, porque se é para ser imprescritível, que seja o homicídio, que o homicídio, que é o tipo penal, é imprescritível, porque o homicídio hoje, ele prescreve com 20 anos. Com 20 anos, a pessoa, se ficou fragida, se não foi encontrada, tem 20 anos, ela está livre da pena. Acabou a história. Acabou a história, já está livre de ser punido. Eu evito falar termos técnicos, porque quem está assistindo a gente não tem a obrigação de conhecer termos jurídicos. Então, é imprescritível o quê? O homicídio? Porque o feminicídio, é o mesmo que eu dizer, vai ser imprescritível o motivo torpe, vai ser imprescritível o motivo fútil. Não é, as pessoas têm que entender que o feminicídio é uma qualificadora. A gente precisa buscar muita coisa ainda com relação ao feminicídio. Por exemplo, uma mulher que apanha, que sofre sempre com aquele marido e que desenvolve um coágulo na cabeça, que tem depois um AVC e morre, é feminicídio? Então, tudo isso tem que ser analisado. São casos e mais casos, né, Valdirei? São casos e mais casos. Que precisa de esclarecimento, que precisa de acompanhamento, que precisa principalmente da questão da prática da lei. Não adianta encher o país de lei, como você já coloquei, de leis, se não ter efetividade. Exatamente, é exatamente essa tecla que a gente bate aqui sempre nos nossos telejornais. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação. Até a próxima também. Obrigada, obrigada.